Nas plataformas digitais você encontra muitos estudos e pesquisas sobre a covid-19, mas é preciso cuidado para não cair em informações falsas ou distorcidas. Aí vão três dicas que podem te ajudar a não ser enganado. 1. Não basta ler a manchete. Examine tudo com atenção. Desconfie de estudos que trazem soluções fáceis e imediatas, como tratamentos caseiros ou remédios milagrosos. 2. Pesquisas só merecem confiança se forem publicadas por universidades ou revistas científicas reconhecidas. Você pode verificar a qualidade das revistas consultando o site Qualiscapes. 3. Desconfie de postagens com recortes de uma pesquisa sem links para checagem. Podem estar distorcendo o estudo. Evite compartilhar qualquer informação sem a certeza de que é verdadeira. Afinal, vivemos hoje na internet um verdadeiro surto de desinformação. Tchau. 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 Tchau.